Tem 23, processo 48.500, 48.42, 2015, dígito 11. Requerimento administrativo interposto pela Transnorte Energia S.A. com vistas à rescisão amigável do contrato de concessão número 3 de 2012, Anel. Diretor relator, Dr. Reif Barros. Em 2 de setembro de 2015, a concessionária Transnorte Energia S.A. TNE, correspondência sem número, solicitou rescisão amigável do contrato de concessão número 003 de 2012. Em 14 de setembro de 2015, a S.A. T. Através do Memorando 0247 de 2015, solicitou parecer jurídico sobre o pedido em questão. Em resposta, a Procuradoria Federal emitiu parecer número 679 de 2015 em 9 de outubro de 2015. Em 26 de outubro de 2015, o processo foi amedistribuído. Em 30 de outubro de 2015, a S.A. T. Através do Ofício 980, informou a transmissora a respeito do entendimento da Procuradoria Federal do não cabimento de rescisão amigável, uma vez que não havia manifestação conclusiva do órgão de licenciamento ambiental que atestasse a inviabilidade do empreendimento. E, nesse contexto, a Superintendência solicitou a manifestação da transmissora pela manutenção ou não do seu pedido apresentado em 12 de agosto de 2015. Em 17 de dezembro de 2015, a TNE manifestou-se ao ofício informando que a licença prévia foi emitida pelo IBAMA, mas restariam pendentes os equacionamentos dos outros dois motivadores do pedido de rescisão amigável. Em 21 de janeiro de 2016, a S.A. T. Através do Ofício 053, solicitou os cálculos efetuados pela transmissora para reequilíbrio do contrato e manifestação formal e objetiva quanto ao seguimento do processo de rescisão do contrato. Em 18 de abril de 2016, a TNE, através da Carta 022, reforçou seus argumentos e declarou que mantém o seu requerimento de rescisão. Em 25 de maio de 2016, a S.A. T. Através do Ofício 402, questionou a TNE sobre o compensador estático da S.A. Boa Vista, que se encontra em operação comercial e solicitou os cálculos efetuados pela transmissora para a indenização pleiteada. Em 14 de junho de 2016, a concessionária, através da Carta 024, informou sobre o andamento do processo de ensinamento ambiental no ano de 2016. Em 20 de junho de 2016, a TNE, através da Carta 029, reafirmou seu pedido de rescisão do contrato e encaminhou as contas para o reclíbrio econômico financeiro, caso os demais empecilhos de continuidade do contrato sejam solucionados. Ainda em julho de 2016, a concessionária apresentou as contas para a indenização no caso da rescisão do contrato da Carta TNE 042. Houve também uma reunião em 1 de agosto de 2016, onde a TNE apresentou as referidas contas e reafirmou seu pedido de rescisão amigável no contrato mediante a indenização. Em 19 de outubro de 2016, participei de reunião na Secretaria de Energia do Ministério da Energia para tratar do encaminhamento desse processo. Na ocasião, o presidente de representantes da transmissora e da Eletrobras ficou acordado que a Eletrobras faria uma nova diligência com vistas à retomada de tratativas para a solução do impasse junto aos índios de reserva Aimeri e Atroari, através da qual há previsão de passagem de 3DLT. Em 6 de 12 de 2016, através da nota técnica 0348, a ECT apresentou análise do pedido da rescisão amigável apresentado pela Transnorte e encaminhou o processo para a liberação da diretoria. Em 7 de dezembro, participei de reunião da Secretaria de Energia do Ministério da Energia para obter informações a respeito da ação da Eletrobras. A empresa informou que, apesar do esforço para retomar as negociações com os interlocutores da tribo indígena, não obteve êxito. E, nesse contexto, informei que incluíam o processo para a discussão nesta reunião de diretoria. É o relatório. Procuradoria. Bom, então, trata-se aqui de um pedido formulado pela TNE, Transnorte Energia, de rescisão amigável do contato de concessão 03 de 2012, que teria sido motivado por uma controvérsia quanto à questão indígena, que teria impedido a emissão de licença ambiental e, consequentemente, a implantação do empreendimento. Conforme já apontou o diretor relator, a Procuradoria se manifestou sobre esse caso por meio do parecer 679 de 2015. Inicialmente, a Procuradoria pontuou que as hipóteses do artigo 35 da Lei 8987, que trata das hipóteses de extinção de contrato de serviço público, não é um rol taxativo. Porque, aqui, a rescisão amigável, se nós examinávamos o dispositivo do artigo 35, não está incluída dentre as hipóteses de extinção do contrato. A rescisão que existe ali é a rescisão que é motivada por uma ação da concessionária que entra em juízo e pede, porque ela só poderia fazer isso se ela entrasse em juízo e pedisse a rescisão em juízo. Então, é uma rescisão que é reconhecida em juízo, não é o caso aqui. Então, qual seria o motivo dessa rescisão? Seria essa questão indígena que estaria impedindo a emissão da licença ambiental. Seria, portanto, um fato de força maior. Com apoio na doutrina e os parecidos da procuradoria, a procuradoria entendeu que, em tese, em razão desse fato de força maior, seria possível haver uma rescisão. Porém, no caso concreto, como ainda não houve um pronunciamento conclusivo do IBAMA a respeito dessa questão, a procuradoria entendeu que não é ainda possível acatamento desse pedido em razão de não haver uma definição se realmente há esse fato de força maior. Por isso que, no caso, a procuradoria opinou lá em 2015, que esse parecer de 2015, que haveria impossibilidade de reconhecer a rescisão amigável no caso concreto. E, pelo que a gente viu aqui, até hoje essa questão ainda se arrasta. Então, se o fundamento do parecer foi esse, então a conclusão continua sendo a mesma. Que essa rescisão não seria cabível ainda, enquanto houvesse algo conclusivo em relação ao fato de força maior. trata-se da análise de pedido da rescisão amigável apresentada pela Transnorte Energia. Na nota técnica 0348, a SCT abordou o histórico do processo do leilão de 2004-2011, as condições operativas e comercial do comerciador estático e reativo da SC Boa Vista, as ações judiciais que discutem a anulidade do edital do leilão 04-2011, do lote A, as tratativas relacionadas ao processo de licenciamento ambiental e o pleito apresentado pela transmissora. No relato enviado pela TNE em setembro de 2014, é apresentada a primeira preocupação com a viabilidade de seguimento do contrato, quando a empresa, após relatar todas as dificuldades enfrentadas no processo de licenciamento, afirma que já está consolidado um atraso de pelo menos 16 meses e conclui, sendo estes os fatos que, pela relevância, convém que sejam desde logo conhecidos por a senhoria, reservamos o direito de, oportunamente, apresentar com base nas razões de direito respaldada pelo contrato de concessão, um pleito administrativo à apreciação da ANEL. Por ora, encaminhamos essas informações apenas para conhecimento das dificuldades enfrentadas na execução do empreendimento. Acho que esse caso é emblemático, porque antes de nós estabelecermos aquele projeto de gestão dos contratos de concessão, acho que de forma diligente, dada as primeiras dificuldades, o agente teve a preocupação de manter a agência informada de todas as dificuldades, todos os passos e todas as medidas e as negociações que estavam sendo pleiteadas. E nesse caso específico, não se trata de uma questão simples, porque o fato de envolver a área indígena, em nenhum momento você conseguia obter, efetivamente, não só da FUNAI, uma liberação ou a não liberação, e como consequente, a exigir uma informação suficiente para que o IBAMA pudesse se manifestar. Então, dada essa indefinição, o processo foi se arrastando, se arrastando, e apesar de todo o esforço que foi tentado, eu acho que a própria ANEL teve a preocupação, trata-se de um leilão, trata-se de um contrato de concessão importante, então tudo que foi possível fazer do ponto de vista regulatório para que a gente pudesse salvar esse contrato foi feito, até porque entendia a dificuldade. Mas, infelizmente, como nós vamos concluir aqui, apesar de todos os esforços, ainda hoje não se tem uma posição clara, e ninguém consegue dizer, olha, não passa ou passa. Então, essa indefinição fez com que, talvez, a prudência recomendasse fazer a rescisão contratual e analisar do ponto de vista de planejamento que alternativa nós teríamos posteriormente para atender a questão de suprimento de energia à boa vista, que não seja mais passar por aquele traçado, porque aquilo ali se mostrou inviável do ponto de vista indígena. Dois meses após, em novembro de 2014, a TNE manifestou clara intenção de rescisão contratual quando enviou a carta aos diretores da ANEL, ao secretário-executivo da IME, onde faz o relato sucinto de todo o processo de financiamento e solicita a reunião nos seguintes termos. Em face ao exposto, em cumprimento à deliberação do Conselho de Administração da Transnorte Energia, solicitamos o agendamento de reunião com a diretoria dessa agência para tratar da necessária e inevitável descontinuidade do contrato de concessão, o 03-2012, celebrado entre a TNE e a União. O pedido de reunião para delinear condutas e procedimentos que poderão ser aplicados visando a descontinuidade do contrato de concessão foi reapresentado em 23 de dezembro de 2014. Na reunião realizada em 29 de janeiro de 2015, a TNE informou que, mesmo com êxito na ação política do MME e a recomposição econômica do contrato, haverá necessidade de ações do MME ao longo de todo o processo de licenciamento para evitar futuros embargos e ou compensações que inviabilizem o projeto. Por fim, a concessionária ressaltou a possibilidade de devolução da concessão caso não se logre êxito na viabilização socioambiental no empreendimento por parte do poder concedente. A TNE formalizou o pedido de rescisão amigável em setembro de 2015, após expor detalhadamente os motivos nos seguintes termos. Requer à TNE a rescisão amigável da concessão mediante o pagamento integral dos prejuízos sofridos pela mesma e a isso incluindo a indenização pelos investimentos realizados, bem como os danos emergentes e lucros cessantes, dada a possibilidade de se dar prosseguimento ao empreendimento em razão dos fatos já expostos. Os valores a serem ressancidos, a TNE deverão ser apurados no decorrer do processo do presente pedido. A Procuradoria emitiu parecer a respeito de pedido da rescisão e parecer-se que foi já apresentado pelo Procurador. Após a oitiva ao povo indígena Aibiria Altruari e a permanência da não-manifestação conclusiva da FUNAI em resposta aos questionamentos da ECT, a transmissora respondeu. Primeiro, a Transnorte em 12 de agosto de 2015 requereu a rescisão amigável do contrato de concessão mediante a indenização pelas perdas e os danos envolvidos, incluindo os danos emergentes e os lucros cessantes. O referido do pleito pautou-se em três motivos. Primeiro, a inviabilidade legal da quantidade de empreendimentos sem a emissão da licença prévia ambiental. Segundo, a insegurança jurídica causada pelo reconhecimento judicial da anodilidade do leilão 04-2011 por sentença do mérito proferido nos autos da Ação Civil Pública 116-408-23.2013.4.01-3.200. E, finalmente, o desequilíbrio econômico-financeiro causado pelo atraso no cronograma de implantação do empreendimento por força de fatos ineditáveis e alígues à vontade do empreendedor. Mesmo com a emissão da LP em dezembro de 2015, a ATNS solicitou reunião para tratar da viabilidade legal e econômico-financeira do contrato, dada a permanência de dois dos fatos que a levaram a pedir a rescisão amigável do contrato mediante a indenização. A pós-reunião, no qual o Anel informou que não lhe compete intervir nos processos judiciais, além dos recursos já impetrados, foi solicitada à ATNE a manifestação formal e conclusiva a respeito do pedido de rescisão, bem como a apresentação das contas para o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Em abril de 2016, a ATNE reafirmou o pedido de rescisão amigável do contrato mediante a indenização e, a seguir, em junho de 2016, apresentou o laudo da Fundação de Atulio Vargas. Por efeito do laudo, a Fundação concluiu Para antes de tudo, utilizou documentos mais recentes da própria ANEL, da CEAI, do Ministério da Fazenda, do TCU e de artigo de literatura econômica especializada para aplicar uma metodologia de requilíbrio econômico-financeiro mais aderente à atual situação econômica do país. De acordo com essa metodologia, o novo valor da RAP necessário para o requilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão é de aproximadamente R$ 391,4 milhões, valores esses a maio de 2016. A transmissora ainda afirma que, naturalmente, o eventual deferimento do equilíbrio econômico-financeiro da concessão isoladamente, sem solução dos demais óbvios, notadamente a questão indígena e a solução de ação civil pública proposta contra o próprio edital, não retira o interesse de agir do pleito de rescisão amigável do contrato em análise. Finalmente, em julho de 2016, a transmissora manifestou-se a respeito do compensador estático de reativos da SER. Boa Vista, que segundo ela, não possui viabilidade econômica-financeira, separado dos demais ativos do contrato. A TNA apresentou também lá o da FGV, com os valores a serem idenizados na rescisão amigável do contrato. Conforme apresentado no início deste voto, o edital 04-2011 e o contrato de concessão 03 foram instruídos em processo administrativo, sujeito a audiência pública, concessão pública de leilão e finalizados sem demanda administrativa ou judicial, portanto, sem vício. Com relação ao compensador estático, da SE Boa Vista, verifica-se que ele está em operação desde maio de 2015. Porém, a TNA não demonstrou interesse em continuar com a sua concessão, dado que é inviável sob a ótica econômico-financeira e, adicionalmente, o contrato prevê que, em caso de extinção da concessão, a instalação de transmissão contratada constitui uma única concessão. Portanto, há uma vedação contratual para o fracionamento do objeto contratado. Desta forma, caso o poder concedente efetiva a instinção do contrato, visando a continuidade da prestação de serviços e serviços de operação e manutenção da SE, do compensador de Estado da SE Boa Vista, devem ser designados a um órgão ou entidade de administração sob a administração federal até a ulterior decisão conforme disposto para o primeiro ou terceiro do artigo 35 da Lei nº 8.987, de 1995. A Ateneia apontou três razões para o seu pedido de decisão contratual, quais sejam a pressuposta e inviabilidade socioambiental, o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, a insegurança jurídica devido à falta de decisão do mérito no processo de suspensão liminar ou antecipação da tutela, movido pela União do TRF, primeira região, para suspender, liminamente, a decisão da terceira vara federal do Amazonas. A primeira razão alegada pela Ateneia foi vencida em parte com a emissão da LP. No entanto, a concessionária vem enfrentando as mesmas dificuldades de parte da FUNAI para a obtenção da licença de instalação. O reequilíbrio econômico-financeiro compete em anel. No entanto, só pode ser aceito após a solução dos demais entrados para a execução do contrato. Resta, então, afastar a alegada insegurança jurídica, cuja competência é exclusiva do judiciário. Não há, até esta data, nenhuma previsão concreta sobre quando, nem como o judiciário se posicionar no processo movido pela União. Vale a essa data que até o presente momento restam pendentes ações da FUNAI e do IBAMA necessárias à emissão da LI, tais como a manifestação formal e final quanto à aprovação do estudo de componente indígena e a viabilização do início dos trabalhos de campo para a estruturação do projeto básico ambiental indígena junto à comunidade Waimiri Atroarive. Ainda que a LP ateste a viabilidade socioambiental do empreendimento, a falta da LI impede o início das obras e, de fato, a implantação do empreendimento. Segundo a SCT, a documentação acostada pela TNE nos exaustos deste processo da iniciativa demonstra que a empresa tomou as providências necessárias ao licenciamento ambiental a tempo e com a devida diligência prevista no contrato. Ademais, segundo a Procuradoria Federal, a doutrina jurídica tem se manifestado mais duramente no sentido de que o rol das possibilidades de extinção de concessão do artigo 35 da Lei nº 8.1917 é exemplificativo, não encerrando em si as hipóteses de extinção da concessão. Ao lado das modalidades expressamente previstas na lei, o jurista Massal e Júlio Sem Filho soma o desaparecimento do objeto, força maior e o destrato previsto no artigo 472 do Código Civil. Assumindo, portanto, que a corrente que vê o artigo 35 com rol não exaustivo juntamente com a previsão expressa do caso fortuito e força maior como causa da rescisão dos contratos administrativos e com a consequente restrição da concessão, devendo retornar ao poder concedente todos os direitos e privilégios transferidos aos concessionários. Resta comprovar a impossibilidade da implantação do empreendimento por razões estranhas à vontade da concessionária. A falta da LI, transcorrido mais de cinco anos da abertura do processo junto à IBAMA, ocorrida em 7 de outubro de 2011 e após os esforços realizados pela TNE, comprovados documentalmente neste processo, aliado ao fato de que a União ainda não conseguiu pautar a apreciação do mérito e seu recurso pela TRF, primeira região, remanescendo em colme a sentença da terceira vara federal do Estado do Amazonas, cujos defeitos estão temporariamente suspensos por decisão eliminar, introduzem risco de difícil mensuração que inviabilizam, segundo a TNE, a continuidade do contrato. O impasse das tratativas com a FUNAI e a TI, a Emirita está detalhadamente relatado no documento do processo ordinalizado. Em síntese, a dificuldade enfrentada pelo concessionário é o estabelecimento de acordo para que a transmissora acesse trechos da reserva indígena para a realização dos estudos ambientais e a RIMA dos serviços de levantamento topográfico e arqueológico em campo necessário para a implantação da OLT. Vale a assaltar que, conforme informado pela SCT, não há previsão legal para a denização dos ativos que não estejam servindo na prestação de síntese público de transmissão. Portanto, neste exame, a migava só é devida a indenização pelos ativos vinculados ao compensador do Estado da SCE Boa Vista. Ou seja, os ativos em operação são indenizados sujeitos à indenização. Os que não estão em operação não estão sujeitos à indenização. Assim, a SCT recomendou à diretoria o acolhimento do pedido da TNE, convictos a reconhecer que há elementos para a extinção do contrato de concessão 03, de 2012, e por recomendar a extinção do referido contrato de concessão mediante distrato nos termos do artigo 472 do Código Civil, ou outra forma que entender adequada, a designação de um órgão ou entidade de administração federal, neste caso, a Eletronorte, que está na sua área, para dar continuidade à prestação de serviço público de transmissão referente ao CEDA da SCE Boa Vista na hipótese de extinção do contrato até que a ulterior decisão estabeleça a reversão honorosa de bens em serviço sendo facultado ao poder concedente a otorgar a concessão sem efetuar a reversão prévia dos bens vinculados ao respectivo serviço público, onde deverão ser considerados como referência para a indenização aos valores pactuados por ocasião do leilão. Diante do exposto que consta o processo 4815004842 barra 2015 e 11, voto por acolher o pedido da Transnorte Energia e no mérito dá-lhe parcial ao provimento reconhecendo que há elementos para extinção do contrato de concessão 03-2012 encaminhar os autos do presente processo administrativo ao Ministério da Energia com recomendação para extinção do referido contrato de concessão mediante distrato no estímulo do artigo 472 do Corte Civil e outra forma que entender adequado a designação de uma entidade de administração federal neste caso Eletronorte para dar continuidade à prestação de serviços público de transmissão referente 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 ao compensador do Estado de ser boa vista na hipótese de extinção do contrato até que a ultradiu decisão estabeleça a reversão onerosa dos bens dos serviços sendo facultado ao poder concedente otorgar a concessão sem efetuar a reversão prévia dos bens vinculados aos respectivos serviços públicos onde deverão ser considerados como referência para a indemnização os valores pactuados por ocasião do leilão da ANEL 04-2011 é o voto em discussão bem aqui eu fiquei ainda com uma dúvida seguinte bem a instalação no caso a subestação lá que está em operação haveria a reversão dos ativos que eram bem vinculados e haveria a indenização agora por que critério qual é o valor da indenização é a primeira dúvida que eu tenho se aqui pelo que eu entendi tem um estudo lá da fundação de Atulvago mas naturalmente isso tem que resultar num trabalho de fiscalização e sim validação do valor a ser indenizado e aí eu estou entendendo que a proposta que enquanto quer dizer na medida em que houver essa rescisão contratual haverá a designação possivelmente a Eletronorte para operar essas instalações até uma designação até uma solução da 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 autorga é isso? É no caso do estudo da fundação é porque está racionalizando o conjunto como todo linha e o compensador de estratos vai ser a boa vista são contratos distintos uma vez fazendo o destrato dos dois contratos no caso da linha não no caso da linha não tem nenhum ativo de operação consequentemente não tem o que indenizar no caso da compensadora do estado a situação na nossa avaliação fica mais tranquila pelo seguinte primeiro é um ativo em operação portanto indenizável existe um órgão que poderá ser designado e nós estamos sugerindo aqui não podia ser diferente do órgão federal no caso Eletronorte e nesse caso ele tem valor porque é o valor do leilão então já está tudo muito definido no leilão já foi estabelecido o valor o valor da RAP portanto é obedecer o que foi estabelecido no leilão então não existe nenhuma digamos assim dúvida do ponto de vista de valor a ser indenizado porque é um valor que foi submetido a um leilão público não, mas no leilão não tem o valor do investimento do compensador tem 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 separado linha do não, mas tem um valor de referência porque o leilão é na modalidade de menor RAP não é o valor do investimento a minha dúvida é essa não, mas não sei se o pessoal da ECT pode esclarecer mas ali já está definido qual vai ser o investimento e a RAP teto e foi a RAP bidada pelo agente é o valor do investimento que levou um cálculo de RAP teto mas o critério evidente do leilão é o menor valor de RAP e lá foi bidado pelo valor teto do caso eu não me recordo do valor do valor teto né pronto adiós é o valor é teto de receita de receita nós não entramos no mérito do investimento isso fica depois por conta do empreendedor fazer o seu investimento buscar o material sim mas eu estou dizendo o seguinte que eu saiba nós nunca usamos o valor de referência de um leilão para estabelecer valor de indenização na verdade nós nunca tivemos essa situação todas as vezes que nós tivemos alguma coisa similar a indenização que é o caso da RBNI da RBSE que nós tivemos um cálculo de valor no caso da RBNI até foi indenização foi valor novo de reposição não foi valor do leilão o que eu quero dizer é que a minha dúvida é essa talvez esse valor do leilão possa ser um referencial mas eu acho que nós temos que ser coerentes com o critério acho que o critério para apurar o valor da indenização deve ser o valor novo de reposição isso não está disciplinado não está regulamentado que eu saiba o próprio contrato de concessão ele tem lá uma previsão da indenização mas não estabelece os critérios de como apurar o valor objeto da indenização é uma matéria que não está regulamentada quando veio a lei da renovação antecipada das concessões ela endereçou essa questão então eu estou falando aqui para as distribuidoras que é um caso similar como nós usamos para fins de base de remuneração valor novo de reposição e eu acho que o lógico é se é um valor adequado para fins de remuneração e indenização via depreciação seria coerente que fosse o valor para fins de indenização no eventual reversão da concessão e tomando no caso do segmento de transmissão como exemplo tanto a RBN que eu já mencionei como a RBS se é o critério também foi esse foi um laudo que apurasse o valor novo de reposição eu estou aqui então levantando aqui não quer me parecer apropriado você usar o valor de referência do leilão para fins de indenização eu não vejo respaldo em nenhum dispositivo legal para usar isso como referência para a indenização é claro que é um valor que é uma referência que como o meu nome sugere ele inclusive é citado pelo que eu me lembro no processo estatório como referência apenas um dado de referência que foi usado para fins de 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 estabelecer do preço teto e rápido é garantir porque ali não há nenhum compromisso de que aquele valor será usado para uma eventual indenização então o que eu estou ponderando aqui é que talvez nesse caso o valor a ser indenizado devêssemos usar o mesmo critério que nós já usamos para todos é mais ativo que não deve se distanciar muito porque é uma instalação recente mas evidentemente tem o valor da indenização eu imagino que essa instalação já tem percebido o RAP tem um RAP definido então é o valor novo de reposição abatida a depreciação correspondente ao período mais uma razão para não ser o valor de referência da indenização da licitação não sei o que não é isso mesmo primeiro como já tem uma RAP definida e o fato de se designar uma concessionária do caso da Tomloff aí nós não tínhamos dificuldade nenhuma porque era uma RAP de contrato e aí nós não entramos nesse detalhe foi o caso a gente explora mais isso aqui no sentido de entendemos que isso aí fazia parte de uma discussão a posteriori mas foi o caso a gente pode adentrar no detalhe e deixar claro qual será o valor a ser utilizado como referência para efeito de indenização talvez pudesse aqui colocar o conceito que isso também é uma decisão que ela só se torna efetiva na medida que o poder concedente de fato fizer a rescisão nós estamos apenas propondo é isso que o poder concedente faz e se ele fizer pode restituir o processo para que a gente faça o cálculo do valor a ser indenizado que na minha compreensão a não ser que haja uma definição diferente do poder concedente eu até acho que não tem muito espaço para fazer dado a lei inclusive de renovação antecipada das concessões que usa esse parâmetro talvez pudesse colocar isso eu vou acrescentar o conceito e o outro ponto só ver se eu entendi eu acho que está bem indicado aqui no mínimo subentendido mas talvez devesse ficar mais claramente endereçado você disse no caso da linha como não tem nenhum ativo vinculado a prestação de serviço não tem nada em operação portanto não há o que falar em reversão de ativo e consequentemente não há o que falar em idenização é isso exatamente então aqui a rescisão não trata aqui de reversão de ativo porque não tem ativo não tem uma ativo vinculado a uma prestação de serviço a mesma lógica que nós temos usado inclusive na própria ideia que permeia o caso da Bengoa o próprio projeto de conversão da medida provisória 735 foi inclusive vetado pelo presidente que ali eu acho que deu sinal claro que não há mesmo a ideia de que seja revestido algum alguma algum equipamento tenha sido adquirido mas ainda não está instalado portanto não está vinculado a prestação de serviço então não havendo reversão não há o que se falar em idenização é isso que você está propondo é porque como na primeira a gente parou no item A aí quando a gente se refere ao item B aí o item B sim como tem um compensador e foi quando nós falamos mas a ideia esse é o conceito o compensador entendi que a ideia a sugestão é designar uma empresa principalmente a Eletronorte lá como já tem RAP definido a instalação e a operação ela presta o serviço aí a idenização da forma que nós colocamos as demais instalações essa rescisão não implica em reversão de ativo e via de consequência não implica a idenização é isso exatamente porque o Eduardo eu entendi que vocês fizeram uma uma avaliação à época enfim pelas razões que você já comentou entende que ali numa leitura talvez mais vou chamar de literal mas não é esse o termo da direta da lei não tem uma previsão que ou pelo menos não estaria claramente demonstrado o fato do impedimento da instalação por uma ausência negativa digamos assim da FUNAI o que eu entendi que o Reiv e é o que eu também conheço do assunto escorreu é que não tem uma direta mas tem uma forte indireta que não sai então também o agente não pode ficar aguardando isso de maneira indefinida porque ele tem um recurso um investimento um custo afundado e aquilo tem até de alguma maneira um custo de manutenção dessa outorga do jeito que está então a ideia é que na visão do empreendedor eu entendi que da análise que foi feita pelo relator já consideramos exaurida essas tentativas e chegamos à conclusão de que isso está inviável não é isso então a inviabilidade da concessão de alguma maneira nas condições hoje licitadas está caracterizada no primeiro momento com a avaliação da procuradoria evidentemente não se encontrou uma posição muito firme de uma negativa isso ficou muito claro e inexistindo essa negativa consequentemente do ponto de vista processal ficava ainda com a expectativa e aí foi uma expectativa nossa de tentar salvar o empreendimento entendendo que podia ser que a questão central fosse uma forma de abordar junto a a área indígena como se dissesse olha a primeira negociação deu certo mas é possível se fazer um outro esforço e isso foi feito eu lembro que nós estávamos para entrar com esse processo por volta de setembro no máximo outubro foi quando houve um apelo por parte da Eletrobras no sentido de que tinha uma expectativa positiva de que era possível reverter e é dependendo da negociação então nós fizemos uma reunião lá a decisão que era uma decisão de fazer esse voto entrar em pauta basicamente em termos de setembro foi quando fizemos a reunião no ministério o ministério da Eletrobras dá uma chance que nós vamos tentar negociar isso foi feito e depois de mais uma tentativa aí foi a tentativa foi dada 30 dias e evidentemente não se chegou a bom termo aí sim mesmo entendendo Eduardo porque a gente não tem uma posição firme não tem uma negativa mas uma falta de negativa durante 5 anos para a gente é uma posição positiva de uma negativa então vamos em frente porque desse jeito não dá para continuar só pontuando ou seja não se tem a viabilidade ambiental formal tendo em vista que a LP foi concedida e está aí transicionando a emissão da LI continua sendo vendo o pleito mas é bom pontuar que alcançou-se a inviabilidade econômica desse empreendimento porque o leilão foi realizado lá em 2011 foi em setembro de 2011 contrato de concessão assinado em 25 de janeiro de 2012 previa-se 36 meses para construção logo esperava-se que essa linha estivesse operando em 25 de janeiro de 2015 quando o estado então de Roraima estaria interligado ao sistema interligado nacional então como não se consegue passar a linha na reserva dos vaimiris e atroaris até hoje essa discussão transcorreu-se mais de 5 anos e a questão não se resolve então mesmo que não tenha formalmente a inviabilidade ambiental declarada mas alcançou-se a inviabilidade econômica do empreendimento agora isso é uma pena para o estado de Roraima porque o estado de Roraima deixou de estar interligado ao sistema desde o início de 2015 vai continuar dependendo da linha de transmissão que vem da Venezuela da Edelca que traz praticamente 95 megas em condições precárias da usina de Mancagua lá na Venezuela e que isso complementado com usinas térmicas eu tenho uns números aqui interessantes cálculo realizado com dados de 2015 a gente identifica naquele ano de 2015 o custo da CCC de praticamente 150 milhões de reais para atender o estado de Roraima com usina térmica a óleo e essa linha a rápida dela era de 121 milhões de reais investimento de 1 bilhão de reais ou seja perde o sistema como um todo que continua se pagando a CCC e o estado também perde qualidade de segurança de energia ainda ficando dependente da interligação com a Venezuela e do funcionamento das térmicas agora diante desse episódio vamos ter que o planejamento arrumar alguma solução para equacionar essa questão o que na verdade sugere que empreendimento com esse desafio em termos de licenciamento socioambiental talvez coubesse só licitar depois de conseguido todo o licenciamento que caracteriza a viabilidade do empreendimento porque senão tem um custo afundado importante aqui uma situação que é incrível como a própria união o poder concedente que é a união concede e a própria união em alguma medida não dá os meios para fazer o empreendimento então nesse caso aqui realmente é agora Romil foi uma surpresa de fato a gente aprende muito com esse episódio agora foi uma surpresa porque a reserva dos Weimeriz a Troaris a primeira vez que digamos assim teve de fato uma ação do homem lá foi com a travessia da BR-174 o segundo momento foi o asfaltamento dessa BR-174 o terceiro momento nós tivemos a travessia de cabos de fibra ótica de Manaus a capital do estado de Roraima a Boa Vista e aqui sim tem ainda os caminhões que trazem minério da reserva de caceterita que transitam nessa BR e aqui o licenciamento quando o planejamento fez parecia tudo muito tranquilo porque já tem a autorização de se passar as torres na na beira da estrada a gente vai usar a própria faixa de servidão da estrada para passar a torre de transmissão qual que seria o verdadeiro impacto o verdadeiro impacto seria a equipe de construção das torres é mais ou menos um trecho de 200 quilômetros é uma torre em média a cada 500 metros seria mais ou menos 400 e poucas torres nós teríamos impacto mesmo da ação do homem na reserva no período de construção isso aí poderia ser equacionado com gestão de equipe porque impacto de fato não tem as torres seriam construídas na faixa de servidão da BR que ela já foi instalada lá atrás e depois já foi asfaltada também é verdade mas não conseguimos superar esse episódio pena que parece nem todos todos pensam como você daqui é lógico você falou é o que eu ouço também ele vai usar a própria faixa de servidão da BR a interferência é muito pequena já tem ali vamos dizer assim a servidão já concedida para a BR enfim mas você queria fazer algum comentário Eduardo na verdade assim quando a gente trata dessas questões principalmente a questão da Bengoa que tem essa questão de rescisão amigável sempre é um tema um pouco complicado porque quando você tem um serviço público a ideia inerente do serviço público é um interesse público ali então em tese você não tem como abrir mão o princípio da indisponibilidade do interesse público então você abre mão quando você tem um empecilho também maior a realização desse interesse público então por isso que a posição da procuradoria foi nesse sentido olha tem que estar bem caracterizado que tem uma força maior aqui que impede a conseguição desse interesse público para que fique caracterizado a hipótese de você poder rescindir o contrato mas assim claro que é uma interpretação é interpretação no contexto fático dizendo olha já se esgotou todos os meios possíveis não tem uma definição então acaba que uma revogação embora não formal uma inviabilidade não formal já está meio que tácita para realização do empreendimento então o que a procuradoria buscou pontuar aqui é basicamente isso olha não podemos também achar que uma rescisão fora até das hipóteses lá da lei ela pode se dar em qualquer hipótese tem que ser um tem que ser um motivo forte para que para que ela aconteça até porque tem consequência até para o contribuinte consumidor que vai ter que arcar com a indenização sem ter o serviço então esse esse que é o ponto de qualquer forma é o que nós estamos aqui deliberando é para encaminhamento do assunto ao poder concedente evidentemente vai o inteiro teor do processo certamente lá estará também esse parecer da procuradoria e o poder concedente terá a oportunidade de avaliar tudo evidente que você eu entendi mas é só para não restar dúvida você fez uma mensal caso a Bengoa que não tem nada a ver com isso porque a Bengoa lá claramente foi uma dificuldade do agente não foi nenhum impedimento de outra natureza você queria fazer alguma observação não perdeu o contexto tá bom bem então eu vou resumir aqui ver se se é isso mesmo né e eu entendi que você incorporaria essa pequena pequena complementação no processo então no que diz respeito a instalação lá da subestação que já está em operação nós encaminharíamos então com a sugestão que já falamos aqui e sugerindo então que o a indenização desse ativo se dará com critério de valor novo de reposição com base num laudo aí eu estou aqui complementando com base num laudo como enfim todos os demais foi assim com base num laudo que será feito pela pela empresa dentro dos parâmetros que nós definimos já está regulamentado tanto a RBNI como a RBS como no caso da distribuidora tem todos os parâmetros lá e que esse laudo será objeto de validação por parte da fiscalização é isso mesmo e o e a outra instalação de transmissão será encaminhado sugerindo ao poder concedente essa rescisão sem envolver qualquer reversão e por ver de consequência a sidenização dos ativos é isso então em votação eu voto com o relator eu voto com o relator também voto com o relator com essas enfim com esse aperfeiçoamento que foi objeto da discussão aqui nessa fase do debate portanto proclamo que a diretoria decidiu por acolher o pedido da transmissora Transnorte Energia SA e no mérito dá-lhe parcial o provimento reconhecendo que há elementos para extinção do contrato de concessão 003 2012 Anel e dois encaminhar os autos do presente processo administrativo ao Ministério de Minas e Energia com recomendação para a extinção do referido contrato de concessão mediante distrato nos termos do artigo 472 do Código Civil outra forma que entender adequado e aí sem envolver reversão de ativo e consequentemente danização desses ativos e a designação de um órgão ou entidade da administração federal neste caso a Eletronorte para dar continuidade à prestação de serviço público de transmissão referente ao CER da SE Boa Vista na hipótese de extinção do contrato até que o anterior decisão estabeleça a reversão onerosa e sim dos bens em serviço no caso desses sendo facultado o poder concedente a otorgar a concessão sem efetuar a reversão prévia dos bens vinculados ao respectivo serviço público onde deverão ser considerados como referência para a indenização aí tem um pequeno ajuste o valor novo de reposição que será consubstanciado mediante um laudo a ser submetida a aprovação da fiscalização da ANEL não é isso? por ocasião do leilão enfim é isso bem depois vamos refletir aqui na decisão no ato acho que eu consegui resumir aqui o que nós como não está certo ok próximo item o que nós temos